Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Paulo Figueiredo, trazendo a sua análise de uma possível saída do X aqui do Brasil, entre outros assuntos, né? As consequências e o que isso pode gerar ao poderoso chefão, né? Então eu acho que eles não vão arriscar tão alto assim, né? Posso estar enganado, pode ser que eles arrisquem, pode ser que eles tentem ver o que vai acontecer e pode ser que ele já esteja disposto a sair também, né? Perder, sair, sair com muitos papéis aí e abrir a vaga para outro. Fez o seu trabalho, como diz o sistema, como diz aquele filme Troca de Elite, né? O sistema, ele corta uma cabeça para não deixar a outra lá cair, né? A do chefão. Então vamos ver o que vai acontecer aí. Quero deixar os créditos ao canal do Paulo Figueiredo e vamos para o vídeo. É muito importante que vocês entendam isso, porque a saída do X do Brasil, ela não é uma saída qualquer de uma rede. Ela vai geradores, mercado financeiro ficar sem se informar, jornalista, boa parte dos cliques dos jornais hoje vem do Twitter. A Globo News bota recorte de todos os vídeos deles lá. Então você hoje tem no Brasil dois grandes grupos. E isso é importante que eu explique um pouco desse framework, né? Framework, não sei como é que for chamar isso em português, eu não gosto dessas palavras em inglês, mas dessa forma de visão do que está se passando no Brasil. Eu entendo que o Brasil hoje tem dois grandes grupos, duas grandes turmas ali no poder. Então você tem, eu digo sempre, você tem a turma do anistia nunca e a turma do deixa disso. Você tem a turma que está falando em anistia jamais, estão dobrando a aposta, temos que caçar, temos que pegar, temos que arrebentar e você tem a turma do deixa disso. A turma, eu falei muito sobre isso no programa de terça-feira, se você não assistiu o programa, o link está aqui no canal, sobre a turma que está admitindo ajustes, dizendo que o Alexandre acertou muito, mas que pode ter cometido alguns excessos, que é preciso aprimoramento, falando do fim da polarização, do distensionamento. A turma que não está ali na extrema esquerda está falando sobre isso. Essa possibilidade de eficácia em Twitter, essa pressão internacional, tudo isso está sendo fomentado por essa turma. É a turma da Faria Lima, é a turma do Estadão, é um pedaço ali da turma da Folha, a turma do... vamos distensionar, vocês têm ouvido essas palavras. Do outro lado desse debate político, você tem o PT. Essa turma da anistia jamais, é a turma do vamos prender o Bolsonaro, o Bolsonaro, se Deus quiser, vai estar na cadeia, como diz a Janja. Esse pessoal, eles não estão querendo distensionar nada. Está bom para eles do jeito que está. Quanto mais antagonismo ao Bolsonaro eles tiverem, melhor. Por quê? Porque atrai, eles conseguiram consolidar todas as cores do arco-ídeo da esquerda, graças ao Bolsonaro. E o que eles precisam fazer agora? Antes que essa turma do meio, que tem a sua culpa nesse processo, é claro, que foram cúmplices dos problemas que o Brasil está passando, mas antes que eles abandonem o barco, antes que a economia naufrague, antes que o vexame internacional da situação do Brasil se torne insustentável, eles precisam consolidar os instrumentos dele de poder. Deles, que é o que eles têm, que é diferente de ganhar a eleição. E como é que você faz isso? O professor Olavo de Carvalho dizia isso. O Bolsonaro precisa consolidar o poder antes de poder agir. E uma das formas, e a esquerda parece que ouviu, o professor Olavo de Carvalho, na verdade o professor Olavo de Carvalho que já sabia muito como a esquerda operava, eles estão tentando consolidar os meios de ação deles antes que eles percam o apoio popular. E qual é o modelo dos sonhos dessa turma? O modelo dos sonhos dele é o modelo da China. É o modelo que a Glaze Hoffman elogiou, chamou na semana passada de democracia efetiva. Então, eu falo sempre isso. Quando eles falam em proteger a democracia, etc, etc, o que eles estão falando, a palavra democracia para eles é a esquerda no poder. Então, você pode ter democracia relativa, como é a da Venezuela, você pode ter a democracia efetiva, a da China, mas na prática, o que eles querem é a tal da democracia totalitária, sobre a qual o professor Olavo de Carvalho, inclusive, alertou há uma década, que já estava em curso. E essa democracia totalitária, relativa ou efetiva, que quer o PT. E é por isso que eles estão fazendo, estão seguindo esse caminho pelo aliado mais servil que eles têm. O menino que, o cara que hoje é a AGU, advogado-geral da União, mas ele era menino de recado, office boy da Dilma. Eu vou mandar o Bessias aí. E é óbvio que a AGU está fazendo o que está fazendo, é uma loucura, do ponto de vista jurídico. Deixa eu abrir aqui. A AGU aciona a STF sobre Twitter Files, tentativa de desestabilizar o Estado Democrático de Direito. Jorge Messias enviou notícia de fato na qual descreve supostas ilegalidades no âmbito do Twitter Files no Brasil. O advogado-geral da União, Jorge Messias, enviou uma notícia de fato ao Supremo Tribunal Federal na terça-feira, dia 23, na qual descreve supostas ilegalidades no âmbito do Twitter Files no Brasil. Conforme o AGU, documentos divulgados pelo jornalista norte-americano Michael Schellenberg parecem reproduzir trechos de conteúdos de decisões judiciais sigilosas proferidas pelo Poder Judiciário brasileiro, em especial da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, tanto em sua atuação no STF como no TSE. Ou seja, eles queriam, de qualquer forma, manter o sigilo. As decisões tinham que ficar em segredo. Dessa forma, Messias entendeu ser relevante descrever o que viu como abusos. A respeito do caso em si, a AGU, só pra vocês lembrarem, STF é aquele que vaza todos os inquéritos sigilosos pra Malu Gaspar e pra Piauí. Só pra vocês lembrarem aqui. Mas isso pode. Quando eles querem vazar, é o tal do vazamento seletivo. Quando eles querem vazar, eles vazam o que eles querem. Quando vaza o que eles não querem, aí é crime. Eu nunca vi, não há um procedimento de violação de sigilo funcional que é crime previsto no Código Penal dentro, em curso, dentro do Supremo Tribunal Federal ou da Polícia Federal. Não há uma. Então você teve um monte de depoimento vazado pra imprensa e não tem uma apuração de crime? E, no entanto, quando acontece algo com gente que sequer está ou não está debaixo da jurisdição do Brasil, o sigilo dos documentos brasileiros são sigilos no território nacional. Não são sigilos nos Estados Unidos. Se o Congresso intima e você tem que, obrigado a enviar os documentos, e a gente vai falar mais sobre intimação do Congresso daqui a pouco. Como que você vai manter... E o Congresso vai prender o Congresso dos Estados Unidos? Vai prender o Jim Jordan? Dessa forma, Messias entendeu ser relevante e escreveu o que viu como abusos. A respeito do caso em si, o AGU o enquadrou um cenário no qual se percebe a tentativa de desestabilizar o Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição. A partir da publicação de documentos com os sigilosos exagerados em processos que tramitam no STF ou TSE. Os documentos são originais. Ninguém... Não tem exagero. Exagerados são exagerados. as decisões do Alexandre ou Bessias. Ou seja... Ou seja, a exposição da realidade coloca em risco o Estado Democrático de Direito. E eu avisei que isso ia acontecer quando eles resolveram meter o meu nome lá no tal do inquérito do Tempos Veritatas, sei lá. Tempos Veritas. Porque eu tinha divulgado o que ia acontecer no alto comando do Exército. E ninguém contestou que o que eu divulgava, e obviamente os fatos mostraram que era tudo verdade, ninguém contestou que era verdade. Mas o fato do jornalista expor a realidade é uma ameaça ao Estado Democrático de Direito. sendo que a atividade da imprensa é imprescindível para o Estado Democrático de Direito. O que, na verdade, nós sabemos é que trazer à luz aqueles fatos, aquelas decisões exageradas, essas sim, do ministro Alexandre de Moraes, levariam o regime a uma situação de instabilidade. Por isso que eu fiz questão de falar para vocês, quando eles falam democracia, é a democracia da China e da Venezuela, relativa, efetiva. É essa que está em risco. De acordo com o BCS, a divulgação do conteúdo sem ordem judicial, não teve ordem judicial, meu filho, teve ordem do Congresso dos Estados Unidos. Eles não precisam de ordem judicial para divulgar os fatos. Compromete as investigações em curso, tanto na Suprema Corte como no TSE, a respeito de condutas antidemocráticas ocorridas no Brasil. Ao STF, Messias solicitou a análise da notícia de fato e o encaminhamento dela aos órgãos de persecução penal, normalmente, ao Ministério Público Federal. Ora, o que nós... E esse é o AGU. Quem melhor descreveu a situação na qual se encontra a Advocacia Geral da União foi a juíza Ludmilla Lins Grilo. Ela foi a que melhor descreveu essa situação. entre no sub-stack dela. Aqui, como eu estou acessando pelo Brave Browser, não aparece logado. Mas eu vou ler para vocês o diagnóstico dela, da Ludmilla. Ela diz o seguinte, eu... Fiquem tranquilos que eu não estou roubando o conteúdo da Ludmilla, eu pedi autorização para ela. Que estava, inclusive, no programa semana passada. Diz a Ludmilla, a Advocacia Geral da União está atuando como uma espécie do Ministério Público clandestino, o Bessias. Na falta de um PGR que tope tudo na perseguição alucinada aos desafetos do consórcio Lula-Moraes, Jorge Messias, o histórico office boy da Dilma, resolveu pegar a atribuição do parquê, que é o Ministério Público, para ele. Assim, Alexandre Moraes não precisa mais do Paulo Gonê para nada. O Ministério Público foi apequenado mesmo, reduzido a pó. quem precisa de Paulo Gonê se há Jorge Bessias para fazer o serviço de acusador-geral da República, o AGU. Jorge Bessias está usando a Advocacia Geral da União para perseguir o jornalista Michael Schellenberg, que tornou públicos os arquivos do Twitter Files. Para tentar justificar essa atuação anômala, Messias lançou a desculpa esfarrapada de que a divulgação desses documentos prejudicam as investigações do 8 de janeiro, tendo como interessada a União Federal. Messias não explicou, contudo, como exatamente as investigações poderiam ser prejudicadas, já que a maior parte dos dados ali contidos se refere a posts que, além de serem anteriores aos 8 de janeiro, no caso, os meus bloqueios, por exemplo, eram públicos. Os posts eram públicos. a única coisa que estava no segredinho era a censura mesmo. E, aliás, segredinho só para os gringos, porque para nós brasileiros já estava mais do que claro. E é verdade, o que não estava claro não era que nós vivíamos sob uma censura, mas era como essas decisões eram feitas... Desculpa o termo, eu sei que vocês não gostam deles, por isso que eu vou usar. nas coxas eram feitos... As decisões eram feitas nas coxas. Decisão de uma página. A ponto de que... Quem está criticando, inclusive, quem está dizendo que as decisões eram mal feitas e que deveriam ter embasamento e que não deveriam estar em sigilo. A Folha de São Paulo, o Hélio Gaspari, na semana passada, estava dizendo isso. No domingo. A Ludmilla continua. As atribuições da AGU estão definidas na Lei Complementar nº 73, de 1993. O órgão tem, por função principal, representar a União Federal em ações judiciais e extrajudiciais, prestar consultoria e assessoramento jurídico aos órgãos do Poder Executivo, a elaboração de contratos e convênios na União, e etc. Segundo noticiou a imprensa, a AGU teria iniciado uma investigação interna, exclamação e interrogação, para apurar eventual ocorrência de obstrução de justiça e influência indevida em processos administrativos e judiciais por parte do EX. Teria chegado até a requerer ao STF o compartilhamento de provas do inquérito das milícias digitais e da investigação envolvendo o Elon Musk. Temos aqui o Ministério Público clandestino atuando perante o STF. Os brasileiros já sabem, mas as demais pessoas devem saber que Jorge Messias é uma pessoa historicamente ligada a figuras destacadas do PT. Ficou famoso em 2016 no episódio em que o então presidente Dilma Rousseff, temendo a prisão do Lula, preparou um termo de posse de Lula para o Ministério para garantir a ele o foro privilegiado de forma a livrá-lo de ser preso por um juiz de primeira instância. A pessoa incumbida de levar o documento a Lula foi justamente o Jorge Messias. Com o retorno do Lula à presidência, Jorge Messias foi recompensado com a chefia da AGU. Pelo visto, ele está tentando agradar o chefe. E é interessante, eu paro aqui para fazer esse contraste, que vocês sabem quem era o advogado? Eu já falei isso aqui no ar, mas é só para vocês entenderem como há um componente que a gente tem que admirar na esquerda. Calma, espero eu ter concluído o raciocínio antes de você reclamar. Vocês sabem quem foi o advogado geral da União do governo Bolsonaro durante uma boa parte do governo? Um cara chamado Levi, agora eu esqueci o primeiro nome dele. É fácil vocês acharem, daqui a pouco alguém vai falar aqui no chat. É fácil vocês acharem, porque vocês sabem o que faz o Levi hoje? Hoje e antes das eleições? O que faz o Levi atualmente é simplesmente ser o secretário-geral do Alexandre Moraes. Então, enquanto o Lula vai lá e recompensa um cara fiel e bota o cara lá para ser advogado geral da União, o Bolsonaro pegou um inimigo e era ele que ele consultava ao José Levi para eu acho que é José Levi para tomar as decisões do que fazer inclusive contra os próprios abusos do STF. então quem assessorou o Bolsonaro por exemplo no episódio da nomeação do Ramagem salvo algum equívoco que eu posso estar cometendo aqui a quem o Bolsonaro ouvia? Ao futuro secretário-geral do Alexandre Moraes no TSE. a gente não está nessa merda de dar gosto à toa eu digo isso para vocês não confundam honestidade probidade com capacidade de execução não confundam com estratégia não confundam esse é o problema de endeusar as pessoas importante é importante autocrítica eu vou continuar fazendo aqui sempre e eu volto a repetir o Xandão não quer que o X saia do Brasil o Xandão ele quer castrar o X mas ele não gostaria que o X o Twitter saísse do Brasil mas o Lula a quem serve o Bessias o Lula se possível quer um Brasil completamente sem rede social como a Cuba ou a China e é por isso que eu fico falando o tempo inteiro para vocês baixarem VPN para vocês lerem o link da descrição baixa aqui no link da descrição para o Lula ele quer que você só veja a Globo e a Globo ao mesmo tempo quer que você só veja quer que você apoia o governo o governo Lula e quer o dinheiro do governo Lula e não é que o Alexandre não queira que o X saísse do Brasil porque ele acha que o X é benéfico não ele já disse semana passada nós éramos felizes e não sabíamos na época das redes sociais sem as redes sociais já mesma coisa disseram os caras da Globo News todos não é que o Alexandre não queira que o X saia do Brasil porque ele acha que o X é bom ele não quer que o X saia do Brasil porque isso vai gerar um desgaste para ele agora para o Lula nem tanto o Lula já está no poder se a decisão de tirar o X do Brasil vier pelo STF é bom para o Lula deixa eu mostrar aqui para vocês porque que é bom para o Lula isso aqui na minha tela é a última pesquisa que o IBESP que é um instituto que eu confio muito sério muito sério a última pesquisa que o IBESP fez a respeito da aprovação do governo Lula e vocês reparem aqui nessa primeira nessa primeira coluna aqui essa é a aprovação do governo Lula e reprovação entre os que assistem TV eu quero mostrar esse contraste para vocês entre quem assiste TV Lula tem 35,6% tinha no final de março 35,6% de aprovação 24,8% de regular e 39,5% apenas de reprovação quando você vem para as redes sociais o governo Lula tem 21% de aprovação são 35% na TV 24,3% de regular que está em linha e 53,3% de reprovação significa que na televisão o Lula tem uma reprovação líquida de 4 pontos percentuais grosso modo enquanto nas redes sociais ele tem uma reprovação líquida de 32 pontos se você é um líder onde nas redes sociais você é odiado entre as pessoas que usam as redes sociais para se informar você odiar e as pessoas que usam onde você pessoas que usam TV para se informar você é benquisto ou não tão malquisto vamos chamar assim porque 35% de aprovação também não é essa Coca-Cola toda o que você vai fazer ora você vai censurar a rede social e vai encher de verba a rede de televisão e foi e é exatamente o que o Lula vem fazendo não tem não tem aqui assim grandes mágicas não tem grandes mágicas não tem é é é só você entender só você olhar esses números você vai olhar e falar assim porra, tá bom caramba então eu vou dar dinheiro para quem fala bem de mim e vou calar a boca de quem fala mal Bolsonaro nunca fez nada próximo a isso nada próximo não só não houve não havia patrocínio para eu nunca recebi o meu programa nos meus vídeos da internet nunca receberam patrocínio do governo federal eu não receberia pessoalmente por por achar que não não é uma boa o Terça Livre recebeu acho que dois reais parece através do Google AdSense então a gente volta a dizer essa sanha da aprovação do PL 2630 onde alinha os interesses de todo mundo não é à toa o seu antídoto para isso é só VPN então ai Paulo é chato você fala de VPN o tempo inteiro vou continuar falando bom pessoal é isso aí acabou que o vídeo ficou bem longo agora que eu fui ver que o assunto estava tão bom quando eu fui perceber o vídeo já estava mais de 20 minutos mas comenta ai o que vocês acharam do vídeo estou de acordo ai com o Paulo Figueiredo né o Barbudinho tem sim um interesse em retirar as plataformas de redes sociais daqui porque ele ainda vive gente é normal né as pessoas que eu conheço que tem uma idade maior acima ai de 30 anos né dos 40 para cima ali elas tem uma mentalidade muito abaixo mas muito abaixo da atual muito mesmo e quem mexe com manipulação de massa né de pessoas é estou falando em todas as áreas né quem mexe com pessoas que tem que manipular algum tipo de discurso todos que mexem com algum tipo de discurso em qualquer área eles acham que ainda conseguem enganar os que enganam né os que enganam acham que ainda conseguem enganar as pessoas e muitos que são desavisados não estão entendendo mais como o mundo atualizou e acha que aquele discurso antigo ainda funciona não funciona o povo tem a verdade a informação a discórdia né dos assuntos a um clique peraí tal fulano falou que isso aqui é assim assim peraí então eu vou buscar aqui vou pesquisar é assim que eu faço vou dar uma pesquisada se tiver muita gente né que eu sei que não está querendo a pessoa também não pode estar querendo ganhar nada com aquilo ali né você não pode ir lá na pessoa que está na mesma linhagem você tem que ir em alguém que não tem nada a ver com o meio ali do assunto e vai tentar explicar e falar ó se você tiver alguma dúvida leia tal coisa que vai ler em tal lugar ver isso ver e dar exemplos de que realmente aquele assunto não é assim e você bem que eu suspeitava né aí você vai lá e não realmente parece que o jeito certo é esse aqui porque eu fui buscar informação o cara não ficou só falando e nem distorcendo que é o que o barbudinho faz né distorce muito não só ele gente tem muita gente que vive de discurso e distorce cada coisa que vocês não tem noção né o povo distorce as coisas e acha que esse assuntinho que por ele ser ele acha que ele é um grande líder global aí por ele achar que ele é um grande líder global ele acha que as pessoas acreditam nele inclusive esses dias ele estava falando e queria mandar prender se ele pudesse fazer uma lei para mandar prender quem mentisse nesse país tá vendo tá vendo como que é as coisas ele acha que a população não sabe que ele é o pior de todos que ele seria o primeiro aí por xilindró gente ele ia ser o primeiro ele ia ser o primeiro porque se for igual o negócio do rei né assinou o decreto qualquer um qualquer um então aí na hora que ele falasse uma mentira então tá valendo a partir de agora porque se valer por anterior também não vale né não tem como valer por coisas já ditas anteriores se uma lei foi criada hoje ela vale a partir do momento que ela foi criada a partir de amanhã a lei aí sai lá né no diário a partir de amanhã entra em vigor a lei tal tal quem contar mentira em cima de púlpitos meu Deus hein imagino o tanto de gente que não ia ser preso palanques e etc e tal será preso imagino o Barbudinho sendo um dos primeiros Barbudinho uma turma legal ali em Brasília hein uma turma gigantesca ali em Brasília iria puxar o xilindró né que eles afirmam eles nem distorcem né muitos afirmam as coisas que não tem nada a ver mas é isso aí pessoal vamos ler aqui alguma notícia ditadura de Maduro torna mais cinco opositores inelegíveis na Venezuela e isso o Barbudinho tava defendendo ele lá né defendendo amiguíssimo veio aqui no Brasil né veio aqui rapaz comissão do Senado aprova o projeto que prorroga cotas para negros em concurso gente acho que todo mundo né todo mundo deveria ter a mesma oportunidade né acho que todo mundo deveria tem gente que nasce já nasce num patamar maior mas inventa essa cota aqui não que eu sou conto só que aí vem outra cota para outra para outra coisa aí vão inventando cota em cima de cota talvez tava olhando um cara branco tirou uma foto no estacionamento de noite a foto obviamente ficou escura a foto ficou escura né e ele mandou lá pra passar na cota aí é complicado né PGR rejeita recurso de Bolsonaro contra a condenação no TSE aliados do governo fazem reunião sem lira e tentam isolá-lo por ele estar abre aspas fim de carreira em fim de carreira segundo comentarista do Globo News aí é o que eu mais quero né é que eles excluam o lira mesmo excluam o lira o Pacheco porque aí a gente pode ter alguma chance deles ficar revoltadinho com isso e desengavetar aí os pedidos né são muitos e aí o